Me sabe, me sabe muito Como se foi esta noite da última vez Bésame, bésame muito Que eu tenho medo de perderte, perderte depois Bésame, bésame muito Como se foi esta noite da última vez Bésame, bésame muito Que eu tenho medo de perderte, perderte depois Bésame, bésame muito Que eu tenho medo de perderte, perderte depois Bésame, bésame muito